O nosso querido Eduardo está aqui também falando, não entendi por que o Jalecen não coloca a Juba. Cara, eu ouvi alguns dilemas nesse sentido aí, nessa última partida, que eu nem acho que cabe esse tipo de dilema nessa última partida, porque foi uma circunstância completamente diferente. Ele teve que, entre aspas, queimar muita substituição de acordo com o que o jogo pedia. Então ele teve que botar ratão em determinado momento do jogo para poder suprir ali a ausência de Ademir por conta do desgaste. Ratão recompõe mais. Ele teve que botar Raul Gustavo, teve que encher ali o sistema defensivo para poder dar essa consistência que eu tanto destaquei e elogiei aqui para a equipe quando o jogo estava 5x4. A oportunidade que ele tinha de colocar a Juba era ao invés de colocar a Biel. E aí eu não acho que seria pertinente. Biel, em seis jogos, desde que voltou, não foi titular em nenhum. Já fez dois gols. Então é o jogador apropriado para a posição, um cara diferente, um cara que define bem as jogadas. E é um cara que, para mim, é titular desse time. Agora a Juba vai ter que buscar ainda seu espaço. Eu entendo o anseio da galera, principalmente por como se deu esse processo de negociação envolvendo a Juba. Foi desgastante. Valorizou até o próprio atleta mais. A gente tem que admitir isso. Mas tudo no seu tempo. Eu acho até que a contratação... Eu não estou tão agoniado com o Juba para essa temporada. Eu acho que até a contratação dele foi feita pensando muito mais a partir do próximo ano do que pensando nesse recorte final. Ele veio de uma temporada exaustiva no esporte. Já fez uma porrada de jogos. Tanto no Pernambucano, quanto na Copa do Nordeste, quanto na Série B. Mais de 20 gols. Enfim, ele deu uma contribuição muito grande. Foi exigido muito fisicamente, psicologicamente. Então, ele vai entrar, mas é aos poucos. É de acordo com o que Rogério Senna achar mais pertinente. Eu acho que depois do que Senna fez aí, dando uma resposta em sustentar Everaldo. E Everaldo mudar da água para o vinho, porque não foram só os gols. Foi como ele jogou. A gente ainda vai discutir sobre isso. Eu acho que Senna tem respaldo suficiente para poder saber o que acontece efetivamente no dia a dia e tomar as decisões. Ele está até encontrando uma forma de tentar colocar a Juba. Teve um jogo que ele colocou a Juba na ponta direita. Chegou a justificar a coletiva que tinha muitas opções na esquerda. Tinha Ratão, tinha Biel e tal. E aí ele colocou a Juba na direita. Treinou dois dias com a Juba assim, segundo o próprio Rogério Senna. E depois ele, no jogo contra o Flamengo, botou a Juba na posição de origem, mas trocou depois Camilo Cândido por conta do Rogério Senna nessa cidade. E aí Juba foi para o lateral esquerdo, que foi a posição que ele surgiu no futebol, na base do esporte. Então em dois jogos, por exemplo, ele jogou em posições distintas da que ele estava habituado lá no esporte. Então é processual, é com a caminhada. Eu acho que nesse último jogo realmente não cabia. Na dividida entre Juba e Biel, eu preferia também colocar Biel. E Biel foi quem fez o gol aí, que fechou o caixão. Agora, se o Bahia tornar os jogos fáceis, facilitar as coisas, conseguir já construir um resultado e tiver uma oportunidade para botar a Juba ali e tal, e ir soltando um pouco ele, dando confiança, dando espaço para ele, ou seja, fazendo uma vantagem e forçando o time adversário a se botar um pouco mais à frente e aí o espaço vai ser seguido, aí ele pode se desenvolver bem. Eu acredito que ele pode se desenvolver bem. O único adendo no meio de todo esse processo envolvendo o Luciano Juba é que no jogo que aconteceu aqui contra o Santos, teve uma bola que foi excelente para um cobrador de falta exímio. E ele é um cobrador de falta exímio. E não colocaram ele para cobrar. Ali eu realmente não entendi. Agora, de resto, é compreensível que ele ainda não seja utilizado com tanta frequência, né, Vitor? É, eu acho que a gente não tem que ter pressa com isso, não. Obviamente que quando o Juba chega, ele chega com o status do cara mais decisivo do país. Ainda não teve oportunidade, embora a gente já tenha até dito aqui em algumas oportunidades que Juba é um cara que está chegando para poder compor o nosso elenco, ser uma alternativa, mas muito mais para ser um cara que vai ser muito mais aproveitado em 2024. Mas sim, como a gente precisa de jogadores com qualificação, e a gente vai precisar porque ainda há um caminho a ser percorrido na competição, é importante, né, porque volta e meia, como os nossos alas, né, nossos meias costumam defender bastante, acabam tomando amarelo, acabam ficando suspensos, então surge aí uma oportunidade de Juba, né. Se até então ele não conseguiu, né, figurar entre os titulares, significa dizer que ou a estratégia não favorece ao futebol dele, ou ele ainda não tem treinado tanto quanto os outros, né, que estão aí ocupando a vaga de titulares e reservas imediatas. Mas a gente precisa ficar vigilante, precisa ficar de olho, precisa ficar atento ao que tem acontecido com o Esporte Clube Bahia, como é que são os planos de Rogério Senne, por hora tem dado pro gasto, né, o Bahia tem apresentado um futebol razoável e que tem conseguido demonstrar algumas evoluções. Então, aos poucos, eu acho que até favorece ao próprio Juba que não entre nesse fogo cruzado, porque será só mais um a ser queimado, né. Tudo bem, o cara chegou com o status de decisivo, o Bahia investiu, a gente esperou tanto tempo, mas é preciso também saber como utilizar as peças que nós temos à disposição, né, e nós temos bastante peças aí. Embora algumas não tenham rendido ainda o que a gente esperava, e ele também, de repente, é um desses, né, mas pode ser que a oportunidade pra ele esteja chegando, né, e aí ele precisar estar pronto, precisar estar trabalhando no dia a dia pra poder aproveitar, né, a oportunidade que surge, né. Afinal de contas, quando o time vai muito bem e você tá lá, as coisas às vezes ficam mais facilitadas. Mas quando o time tá mal, tá razoável, tá instável, como tá o Bahia, é uma oportunidade também de você surgir como uma grande solução. Então tá aí, ele precisa estar pronto pra poder aproveitar essa circunstância. Eu ainda quero ver Juba como o cara que vai dar velocidade, dar criatividade, vai distribuir o jogo também, sobretudo ser decisivo, finalizar, que é algo que a gente tá precisando e que aparentemente no último jogo até Everaldo conseguiu botar o pé na forma, né. É, e assim, além de tudo, eu acho a disputa ainda meio desleal pra ele, nesse momento, né, porque além do desempenho são os números. Ratão, por exemplo, não encheu os olhos de ninguém ainda, né, não convenceu profundamente ninguém. Mas mesmo assim, em oito jogos como titular, ele tem dez jogos no total, oito como titular, ele fez três gols e deu uma assistência, sabe. Então, ele participou aí, a cada dois gols dele, a cada dois gols, né, que acontecem dele como titular no time, um ele participa. Então é um tipo de número que é difícil de competir. Biel, seis jogos desde que se recuperou de lesão, já fez dois gols, não entrou em nenhum como titular. Tem que entrar no decorrer do jogo. Então, Juba vai ter que escalar uma montanha. E isso é bom pra caramba pro plantel. É bom pra ele, né. Eu acho que sobe o sarrafo. Ele sai de um esporte em que ele era a peça principal, o esporte sem ele. Eu sei que é precoce pra poder falar, mas eu assisti o jogo do esporte contra a Ponte Preta e foi, assim, tenso. Wagner Love, por exemplo, que dependia muito de Juba. Tava há mais de dois meses sem marcar. Marcou nesse jogo aí, um gol muito doido. Que chutaram pra dentro da área, a bola resvalou nele, pegou um efeito aleatório, assim, entrou. Foi muito mais por conta do chute que o cara deu do que pela definição do próprio Wagner Love. E aí, quando o Juba sai do time, Love para de ser municiado. O time começa a ter mais dificuldades. Ganha um jogo fora de casa contra o ABC, que tá numa situação bizarra na Série B, com um gol de Diego Souza milagroso ali já perto do final, né. Uma bola ali que aparece, cai pra ele do lado do campo, no cruzamento. Então, ele sai de um cenário como esse, em que ele era a principal peça, o time dependia dele. Ele tava contribuindo com gols, com assistência, pra poder vir pra um time que... O cara que tá na frente dele, e também é banco assim como ele, é uma das principais peças do time, que é Biel. E tem dois gols em seis jogos, sendo que nenhum foi titular. Já tem dez gols na sua caminhada, vestindo a camisa do Bahia no total. Então, é uma disputa que pra ele agora não é tão saudável, né. Mas é bom, porque ele vai ter que elevar o seu nível pra poder conquistar o seu espaço, né. E eu tô curioso pra ver como é que isso vai se desenvolver, como é que isso vai acontecer, né. E o CN vai ter que encontrar também as suas cartas na manga, né. Porque se pelo lado esquerdo ele tem três opções, com Juba, Biel e Ratão, na direita é praticamente só Ademir. Então, quando ele vai fazer algum tipo de mudança, ele tem que dar uma improvisada ali, ver como é que o jogador vai se encaixar por aquele lado. No jogo que ele tentou Juba, na direita, não foi legal. Mas se ele treinar, e agora ele tá tendo tempo de treinamento, pode ser que as coisas venham a funcionar, né. O CN era muito pouco pra poder julgar o trabalho dele, tanto no triunfo contra o Coritiba, quanto na derrota pro Santos. E agora a gente já pode, né, ver um pouco mais a cara dele. Até na derrota pro Flamengo, a gente falou aqui, antes mesmo do Bahia dar 6x4 no Goiás, que o Bahia tava bem postado, que o Bahia já tinha uma cara, assim, já tinha uma certa identidade dele, uma defesa um pouco mais sólida e tudo mais. E aí, quando o Goiás, a defesa não foi tão sólida assim, mas o time teve a capacidade suficiente de conseguir vencer o jogo, né. Então, o que me conforta, Vitor, e a galera que tá nos acompanhando, em Sene, que a gente pode reverberar pra essa análise de Juba, ou de maneira mácula também, é que ele não se acomoda, né. Ele tentou Juba na direita, ele, durante o jogo, ele mudou o esquema antes do jogo, botou um 4x4, 2x2. Durante o jogo, ele colocou um esquema de 3 zagueiros. A gente aqui em casa, até ficou tentando decifrar o que ele tinha feito. E ele falou na coletiva que ele não tinha treinado, ele aproveitou o momento do intervalo pra poder pagar a posição, né, e ver uma alternativa pra poder sair. Porque pra ele, se você jogar com 3 zagueiros, um desses zagueiros tem que construir também, né. E ele deixou isso claro também na coletiva. E ele tá encontrando, do jeito que dá, do jeito que é possível, com o que tem à disposição, algumas opções, algumas alternativas pra poder, né, alcançar o seu objetivo. Então, o que me conforta é isso, e eu tô esperançoso pra ver como ele vai encontrar a melhor forma pra Juba poder atuar em campo. Mas a prioridade é o Esporte Clube Bahia, né. Então, evidentemente que ele vai priorizar o que tá funcionando, o que tá rendendo, e Juba vai ter que escalar sua montanhazinha aí pra conquistar o seu espaço. Acho que é bom pra todo mundo, no final das contas. o que tá funcionando, Obrigado.